Louvado seja Cristo, Filho de Deus Me tirou de um reino de trevas para a sua glória Sacrifício perfeito, a imagem expressa de Deus E em todas as coisas Ele já me deu vitória E todo preço Ele já pagou Toda batalha Ele já venceu Crido no mundo e recebido na glória O meu passado Ele apagou Hoje eu sou justiçado, Senhor Seu sacrifício mudou toda a minha história E em Cristo eu ressuscitei E nos altos céus me assentei Pra reinar com o meu Salvador Que me deu autoridade E a morte não tem mais poder O pecado não vai me prender O Teu sangue me fez vencedor Essa é minha identidade Louvado seja Cristo, Filho de Deus Me tirou de um reino de trevas para a sua glória Sacrifício perfeito, a imagem expressa de Deus E em todas as coisas Ele já me deu vitória E todo preço Ele já pagou Toda batalha Ele já venceu Crido no mundo e recebido na glória O meu passado Ele apagou Hoje eu sou justiçado, Senhor Seu sacrifício mudou toda a minha história E em Cristo eu ressuscitei E nos altos céus me assentei Pra reinar com o meu Salvador Que me deu autoridade Que a morte não tem mais poder E o pecado não vai me prender O Seu sangue me fez vencedor É sempre a identidade Quebram todas as correntes Me tirou de uma prisão Que não me prende mais Não me prende mais Quebram todas as correntes Me tirou de uma prisão Que não me prende mais Quebram todas as correntes Me tirou de uma prisão Que não me prende mais Quebram todas as correntes Não me prende mais Não me prende mais Quebram todas as correntes Quebram todas as correntes Me tirou de uma prisão Que não me prende mais Que não me prende mais Não me prende mais Não me prende mais E em Cristo eu ressuscitei E nos altos céus me assentei Pra reinar com o meu Salvador Que me deu autoridade E a morte não tem mais poder E o pecado não vai me prender O Seu sangue me fez vencedor Essa é minha identidade O Seu sangue me fez vencedor O Seu sangue me fez vencedor O Seu sangue me fez vencedor